Preservar para não esquecer Além de ser um criador incansável, Joel Saldanha também era um homem preocupado com a preservação de todas as suas invencionices. Equipamentos, desenhos, filmes atravessaram o tempo para chegar até nós e hoje formar o acervo Joel Saldanha, que vai rodar por aí em exposições e num futuro não tão distante vai fazer parte do Museu da Imagem e do Som de Santa Maria, quando o sobrado Centro Cultural estiver pronto. O que será que o Joel ia achar disso tudo? Seu trabalho fazendo parte de um projeto de preservação e difusão da memória do cinema e do audiovisual santamariense. Seu trabalho fazendo parte de um projeto de preservação e difusão da memória do cinema e do cinema e do cinema, que vai rodar por aí em exposições e num futuro não tão distante vai fazer parte do cinema e do cinema e do cinema. Seu trabalho fazendo parte de um projeto de preservação e difusão da memória do cinema e do cinema e do cinema, que vai rodar por aí em exposições e num futuro não tão distante vai fazer parte do cinema e do cinema.